Olá pessoal, eu sou Falcaça aqui na área, sejam bem-vindos a mais uma Falca Aula. Hoje nós vamos falar sobre química orgânica, de aminas e amidas, ok? Isso está lá na apostila 3, capítulo 12, química 1. Tá legal? Então acompanhe aí pela sua apostila, vamos que vamos. Bom, ele começa aí com definição de amina. Galera, amina vem da amônia. O que é amônia? É o NH3, nitrogênio ligado a 3 hidrogênios. Isso aqui é amina, ok? Vou botar um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui e outro hidrogênio aqui, NH3. Ok? Muito bem. Arrancando um desses hidrogênios aqui, ou esse hidrogênio aqui, ou esse ou esse, você pode botar radicais orgânicos. Então está aqui, se você botar um radical, amina primária. A gente vai classificar dois radicais, amina secundária, três radicais. Então você pode tirar um, dois ou três hidrogênios, na ordem que você quiser, ok? Gente, o que são esses dois pontinhos aqui em cima? Isso é muito importante, muito importante. Representa o seguinte, olha, esse nitrogênio, nitrogênio está lá na família 15 da tabela periódica, ou 5A. Então fala que esse nitrogênio tem cinco elétrons para fazer ligação, mas ele se estabiliza só fazendo três ligações. Ele tem até cinco elétrons para fazer ligação, mas ele se estabiliza já usando três elétrons, ele se estabiliza. Então ele faz três ligações e fica de boa, equilibrado, estabilizado. E sobram esses dois elétrons que estão marcados, esses dois pontinhos aí em cima do nitrogênio. Esses dois pontinhos são dois elétrons que estão sobrando. E daí, Falcás, o que tem esses dois elétrons? Cara, com esses dois elétrons, ele vai poder fazer o que a gente chama de ligação coordenada ou ligação dativa. Ah, e daí, Falcás? E daí que isso é uma substância básica. Então, por conta desses dois pontinhos aqui, as aminas vão ser básicas. Isso é muito importante, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o assunto. Então tá bom. Então a amina veio do NH3, que está aqui, que é a amônia, que o Falcás fez um desenho aqui maravilhoso. E aí você arrancando hidrogênio e colocando radicais orgânicos, você tem a amina. Ah, Falcás, o que são esses tracinhos aqui? O que é esse tracinho cheio? São ligações covalentes, mas é uma forma de representar diferente uma ligação covalente. A gente vai ver isso aqui em isomeria ótica, isomeria espacial, uma matéria mais lá para frente. Mas, por enquanto, isso aqui é uma ligação covalente, isso aqui é uma ligação covalente. Mas é uma maneira diferente de representar a ligação covalente e tem um porquê. E depois, mais tarde, a gente fala sobre isso. Muito bem. Aí ele começa a classificar aminas. Bom, galera, então a classificação de aminas, ele começa quanto à presença ou não de anel aromático ligado no nitrogênio. Então, cadeias que não têm anel aromático são cadeias alifáticas. Então, aqui não tem anel aromático, aqui não tem anel aromático, anel benzênico. Ah, Falcás, mas aqui tem anel aromático? Tem, tem. Só que esse anel aromático não está ligado diretamente no nitrogênio, percebeu? Tem um carboninho aqui primeiro. Então, apesar disso aqui ser anel benzênico, ele não está ligado direto no nitrogênio, você ainda classifica essa amina como alifática. Ok? Amina aromática, está aqui vários exemplos de amina aromática. Tá bom? Muito bem. Arranquei, está vendo aqui o NH2? Ele era para ser NH3. A amina vem de amônia, que é o NH3. Arranquei o hidrogênio para botar um radical, amina primária. Arranquei dois hidrogênios, só ficou um hidrogênio, amina secundária. Arranquei os três hidrogênios, não tem mais hidrogênio nenhum aqui no nitrogênio, amina terciária. Então, essa é a classificação de aminas, a mais importante. Amina primária, amina secundária e terciária. Aqui tem dois hidrogênios, porque arrancou um, por isso que chama amina primária, arrancou um. Aqui arrancaram dois hidrogênios, aí você chama de amina secundária, aqui arrancaram três hidrogênios. A gente chama de amina terciária. Muito bem. Acontece o seguinte, grupo NH2, deixa eu circular ele aqui, grupo NH2, você pode chamar de grupo amino. Grupo amino é a mesma coisa que grupo NH2. Você pode ter vários NH2 na sua molécula. Ninguém vai exigir que você dê um nome para um composto desse aqui, esse aqui é um composto ultracomplexo. Esse aqui já está bom, de bom tamanho, por exemplo. Sabe, dar o nome disso aqui já está bom pra caramba. Esses aqui são compostos muito complexos. Então, vários grupos aminos, você forma o que a gente chama de monolaminas, poliaminas. Monoamina só tem um grupo, NH2. diamina, diamina, diamina tem dois grupos aminos, ok? Por aí vai, são as poliaminas, classificação. Tem exercício com isso? Pode ter, mas só no enunciado. Ninguém vai ficar cobrando para você o que é uma monamina ou triamina, tá? Legal? Bom, importante. Propriedades físicas e químicas. Já falamos sobre caráter básico. Vamos falar de novo, vamos falar de novo. Está vendo aqui que ele bota dois pontinhos em cima do nitrogênio? São dois elétrons que não estão fazendo ligação. Esses dois elétrons podem fazer o que a gente chama de ligação coordenada ou ligação dativa, né? Ligação coordenada e ligação dativa era para você ter aprendido no primeiro ano, tá? Ok. Esses dois elétrons fazem esse tipo de ligação e isso confere o que a gente chama de caráter básico. Ah, Falcácio, mas eu vi que base no primeiro ano era só quem tinha OH e eram chamados hidróxido, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio. É, cara. Aquilo é um tipo de base, né? É uma base, é uma classificação de um cara chamado Arrhenius. Você, no primeiro ano, estudou bases e ácidos de Arrhenius. Agora você está estudando outros tipos de base, outros tipos de ácidos. São ácidos e bases chamados de Lewis. São três classificações que a gente estuda em ensino médio. Ácido e base de Arrhenius. Ácido e base de Lewis. Lewis, fechou? Deixa eu circular aqui. Ácido e base de Lewis, que é a amina. No caso, ela é a base de Lewis. E ácido e base de bronze e lóreo, que mais tarde a gente vai ver também. Então, nitrogênio com dois elétrons sobrando, nitrogênio com dois elétrons sobrando, nitrogênio com dois elétrons sobrando, composto básico, composto básico, composto básico. Ah, Falcácio, ter mais ou menos radicais aqui, por exemplo, essa aqui tem dois radicais, é uma amina secundária, essa aqui é uma amina terciária, que tem três radicais, a gente acabou de ver isso. Isso vai influenciar se a amina é a mais ácida ou se é a mais básica? Vai. Isso é importante? É. Então, ele fala isso aqui, vamos passar. Então, quem é a mais básica de todas? Amina secundária. Amina secundária. Amina primária, terciária. Ah, Falcácio, por que não é secundária, terciária e primária? Porque a terciária, esses radicais aqui, eles impedem que esses elétrons sejam acessados. Como assim acessados, Falcácio? Então, tem que vir outro composto aqui do lado para eles fazerem ligação, esses elétrons fazerem ligação com outro composto aqui do lado. Só que esses radicais, eles meio que diferem. A gente chama isso de impedimento espacial. Então, não é muito fácil um composto chegar aqui do lado para esses dois elétrons fazerem ligação. Então, a amina terciária acaba sendo menos básica. Então, secundária é mais básica que primária, que é mais básica que terciária. E todas elas são mais básicas que as aromáticas. Como assim aromática? Falcácio é aromática que tem anel benzênico, amina aromática, amina aromática, amina aromática. E amina aromática tem com um só substituinte, com dois substituintes e três substituintes. Quanto mais substituintes você for colocando na amina, é a aromática pior, vai diminuindo a basicidade. Então, esse aqui de baixo é a continuação desse aqui de cima. Tá legal? Ok? Muito bem. Isso tudo aqui que ele está colocando, eu acabei de falar. Segunda propriedade, ponto de fusão e ebulição. Ponto de fusão e ebulição está intimamente ligado com dois fatores. Se a molécula tem muita massa, se a molécula é muito pesadona, então se a molécula é muito pesadona, é mais difícil você quebrar a ligação entre as moléculas, mais difícil você fazer a passagem da molécula para o estado gasoso. E massa molecular, então é um fator importante, quanto mais massa, maior o ponto de fusão. Então, e se a ligação de uma molécula com outra, como assim uma molécula com outra? Aqui, uma molécula, isso é uma molécula de amina, isso aqui é outra molécula de amina. E isso aqui é a ligação intermolecular. Então, se essa ligação entre elas for muito forte, você tem que dar mais energia para quebrar essa ligação. Então, portanto, maior o ponto de fusão, ponto de ebulição. A gente está dando que energia para quebrar essa ligação? Está dando energia térmica, né? Então, ligações muito fortes exigem muita energia térmica, ou seja, aumenta o ponto de ebulição e ponto de fusão. Então, quanto mais forte for isso aqui, pior para você, mais energia você tem que dar para a molécula. Por acaso, essa é uma das ligações intermoleculares mais fortes que existem, que é a ponte de hidrogênio ou ligação a hidrogênio. Então, toda amina vai fazer ponte de hidrogênio com outra amina? As aminas que têm hidrogênio aqui, sim. Então, você, tri-substituída, ela pode ou não fazer. Mas mono-substituída, dissubstituída, sempre vai fazer. Sempre vai fazer. Então, geralmente, os pontos de fusão e a ebulição das aminas são altos, tá? Geralmente são altos. E a solubilidade idem. Por que a solubilidade idem? Porque o hidrogênio de uma molécula da amina, que está aqui a amina, né? Vai fazer ligação de hidrogênio, ponte de hidrogênio com água. Então, é super... água, tá aqui. A água, eles tendem a ser super solúveis em água. Lembrando que esse radical aqui, só tiver carbono e hidrogênio, esse radical é a parte insolúvel. A gente chama de parte hidrofóbica da molécula. A parte que não vai se dissolver em água, né? Se isso aqui for muito... quanto maior isso aqui, se isso aqui for muito grandão, quanto maior for, mais insolúvel vai ser a molécula. Mas como essa ligação aqui é uma ligação muito forte, a solubilidade das aminas é bastante alta, tá? Bastante alta. Muito bem. Chegamos aqui na nomenclatura das aminas. Cara, eu preciso fazer aqui uma intervenção nessa pochila. Porque ele bota assim, ó, nome do radical em ordem alfabética. Como é que é nome de radical, gente? Metil, etil, propil. Cara, isso é nome não-ilpaco. Isso aqui é nome usual. Então, por exemplo, metilamina. Tá vendo aqui, ó, metilamina? Por quê? Porque isso aqui é um metil e aqui tem amina. Ok. Tá? Metilamina. Mas isso é nome usual. Aqui, um, dois, três carbonos. Isso aqui não é carbono, tá legal? Aqui não tem carbono. Aqui é um, dois e três carbonos. Três carbonos é propil. Ok. Propilamina. Mas aqui chegou o seguinte, olha. Esse NH2 não tá na ponta da cadeia. Não tá... A cadeia é isso aqui, ó. A cadeia principal é essa aqui. Certo? Esse NH2 não tá na ponta da cadeia. Então, falar que isso aqui é um... Um, dois, três, quatro, cinco. Falar que isso aqui é um pentilamina não vai rolar. Então, isso aqui é nome usual. Como é que é o nome e o PAC pra valer? É o nome do hidrocarboneto. Então, isso aqui seria o quê? Daria origem a um metano, né? Isso aqui daria origem a um propano. Metano, propano com amina. Tira esse Ozinho do final. Vou escrever aqui. Nome do hidrocarboneto mais a palavra amina. Muito bem. Então, nome do hidro... HC de hidrocarboneto, tá, galera? Nome do hidrocarboneto. Então, seria metano. Vai ficar O com A, cai o O. Então, junta tudo. Metanamina. Percebeu? Metanamina? Ok. Metanamina. Aqui, seria um propano. Tira esse Ozinho do final. Fica o quê? Propanamina. Tá? Ah, Falcaço, por que ele botou o 1 aqui? Porque você tem propanamina, que pode... Essa amina poderia estar no segundo carbono. Existe a propan2 amina. Tá? Então, essa é a nomenclatura e o PAC. Vamos analisar esse negócio aqui? Vamos analisar. Deixa eu numerar aqui os carbonos. Carbono... Deixa eu ver se eu acerto aqui. Carbono 1. Aqui é o carbono 2. Aqui é o carbono 3. Aqui é o carbono 4. E aqui é o carbono 5. Olha que beleza. Show de bola. Nossa, lindo isso aqui. Então, no quarto carbono, eu tenho o quê? Metil. A cadeia tem 5 carbonos? Isso é um pentano. Cai o O. Cai o O aqui no final. Amina. Ah, Falcaço, por que tem 2 aqui? Porque esse 2 é justamente onde está o NH2, o grupo da amina. Legal? Gente, lembra que eu falei que NH2 também pode se chamar de amino. Então, você pode escrever como se esse composto aqui fosse 2-amino, ok? 4-metil. 4-metil o quê? Pentano. Você pode chamar esse composto assim também. 2-amino, 4-metil pentano. Não é muito comum, mas rola também. Tá? Como se esse amino fosse... Ele não é, pelo amor de Deus. É como se ele fosse uma ramificação, mas ele não é. Muito bem. Aqui embaixo, vamos lá. Continuando aí. Pera, deixa eu girar a página aqui. Muito bem. Aqui embaixo, esse cidadão. Ligado ao nitrogênio, você tem etil. Deixa eu botar aqui. Ligado ao nitrogênio, você tem etil. Isso aqui é etil. Ligado ao nitrogênio, você tem metil. Isso aqui é o metil. Então, ele botou assim, enetil, enimetil. Quando você vira eni, esse troço está ligado ao nitrogênio. Esse cara está... Metil está ligado ao nitrogênio. E aí, bota a cadeia... A cadeia maior aqui seria um propano. Tira o Ozinho. Propan, amina. O que esse 1 está fazendo aqui? Porque você numerou essa cadeia aqui, daqui para cá. Carbono 1 aqui. Carbono 1 aqui. Carbono 2 aqui. Carbono 3 aqui. Legal. Aqui, a mesma coisa. Esse cara aqui é um metil. Esse cara aqui é um metil. Esse sujeito aqui... Espera aí. Deixa eu apagar tudo. Esse cara aqui, ele é um metil. Esse sujeito aqui é um butano. Tá? Butano. E esse nitrogênio... Você numerando esse butano daqui para cá, ó. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Ok? Então, no segundo carbono, está lá a minha amina. Por isso que é butano 2, amina. E você tem um metil, que é esse cara ligado a nitrogênio. Então, ele botou N, metil. Esse sujeito você também pode chamar de secbutil ou secbutano. Então, ele botou secbutil, secbutil, metil, amina. Também dá para fazer isso aqui. Esse aqui é não IUPAC. IUPAC é de cima. E, finalmente, esse aqui que é famosíssimo, famosíssimo, é fenilamina, que é a nossa anilina de bolo. Esse troço aqui é cancerígeno, né, gente? Na verdade, a anilina de bolo é derivada disso. Mas só isso aqui é cancerígeno. A gente pode chamar de aminobenzeno, porque o NH2 Falcácio já falou que é amino. Então, ok, aminobenzeno ou benzamina, benzenamina. Esse nome aqui é muito menos comum, muito menos comum, tá? Muito bom. Gente, quadrinho rosa, geralmente eu não leio os quadrinhos rosa porque são curiosidades, mas esse quadrinho rosa aqui é importantíssimo a gente conversar. Esse quadrinho rosa fala sobre aminoácidos. Cai direto isso aqui, direto em Enem, direto em vestibulares. Lembrando que isso aqui chama-se carboxila, C dupla OH. Só C dupla O é chamado de carbonila. Só C dupla O é chamado de carbonila. OH é chamado de hidroxila. Quando estão os dois juntos, isso recebe o nome de carboxila. Isso é um ácido carboxílico. Carboxila é indicativo de ácido carboxílico, que vocês já estudaram. E aqui embaixo, amina. Então é uma substância, esse negócio aqui, aqui é um radical, né? Esse Rzinho aqui é de radical. A molécula continua pra cá. Continua pra esquerda. A molécula continua pra cá. Então isso aqui é uma molécula que é um ácido carboxílico com uma amina. Ou seja, esse cara é um aminoácido. E de acordo com esse R aqui, o aminoácido é diferente. Então olha pra cá. Essa molécula aqui. Isso é uma carboxila. Isso aqui é um grupo amina. Ou amino. Então isso é um aminoácido. Olha aqui. Aminoácido. Então tem um aminoácido na esquerda e um aminoácido na direita. O que que está acontecendo? A amina de uma molécula interage com a carboxila da outra molécula. Não é dentro da mesma molécula. Em duas moléculas diferentes. E o que que vai acontecer? Vai acontecer um hidrogênio dessa amina que rouba a hidroxila do grupo carboxila da outra molécula. H com H. Galera, H com H. Olha aqui, olha aqui desse lado. Formou água. Então arranca. Ah, Focassa, mas esse nitrogênio fica sem ligação. Esse carbono fica sem ligação. Muito bem. Ainda bem que você reparou. Porque agora eles conseguem se ligar. Esse nitrogênio daqui. Esse nitrogênio daqui. Se liga com esse carbono daqui. Aqui a ligação. Essa ligação. Ele botou tudo verde aqui, mas isso está errado. Essa ligação entre... Deixa eu botar aqui. Essa ligação entre esse carbono e esse nitrogênio. Essa ligação é chamada de ligação peptídica. Não é esse verde. Esse verde aqui não é. Não. É essa ligação aqui. Cm. Essa ligação covalente aqui é chamada de ligação peptídica. Bom, são dois aminoácidos ligados. Por isso que você chama de dipeptídeo. Ele chamou de glicilalanina. Que coisa linda. Você que vai fazer bioquímica, vai fazer medicina, vai saber isso aqui. Vai ter que decorar esse nome todo. Vai sair na medicina sabendo mais química do que o falcás. Que não é muito difícil, mas tudo bem. Ok, galera. Importantíssimo. Então, o que é a ligação peptídica? Hidrogênio de uma das aminas, dos aminoácidos, com o OH do outro aminoácido. Da carboxila do O. É uma ligação entre moléculas. É uma ligação... Vai ser uma ligação entre moléculas que origina uma molécula só. Então, como é que você vai reconhecer que é a ligação peptídica? Falcás, olha, dá essa estrutura gigante. Procura C dupla O com nitrogênio. Aonde tiver C dupla O com nitrogênio, é ligação peptídica. C dupla O com nitrogênio. Ah, isso aqui é ligação peptídica. C dupla O com nitrogênio. Ah, isso aqui é ligação peptídica. C dupla O com nitrogênio. Ah, isso aqui é ligação peptídica. C dupla O com nitrogênio. Ah, isso aqui é ligação peptídica. Engraçado que ele botou aqui as setas certinhas de ligação peptídica. Está certinha essa seta aqui. Só que ele botou um troço verde aqui, meio estranho. Bom, enfim. Galera, esse quadrinho é importantíssimo. Bota aí bilhões de asteriscos, isso aqui cai direto no Enem. Falou? Aminas cotidianas. Cara, coisas podres geralmente são aminas cotidianas. Coisas de cheiro com cheiro de peixe, cheiro de cadáveres. Suas ligações peptídicas vão sendo proteína. E você é cheio de proteína. Então, quando as coisas morrem, o cadáver vai entrando em decomposição. Os compostos nitronegenados, as aminas, vão sendo liberados. Fede pra cacete. Urina. A urina humana também está cheia de uréia. Uréia é muito usada para fazer fertilizante também. Não vai mijar na samambaia da sua mãe, pelo amor de Deus. Ela não vai gostar. Tanto a samambaia quanto a sua mãe. A samambaia vai morrer porque a uréia, a uréia da urina... Além da urina ter outros compostos também, a uréia está super concentrada. Então, vai acabar matando a samambaia. E a sala vai ficar fedendo e sua mãe também não vai gostar. Não faça isso. Muito bem. Gente, dúvidas, sugestões, reclamações... Tem que enviar para o carlos.falcaça.com.br. Tá legal? Show, então. A minas é isso. Vamos entrar agora em Amida? Vamos embora? Bom, galera. Então, partindo para a Amida. Olha o que a gente tem aqui. A gente tem o nosso NH2. Concorda? Então, é bem parecido com a Amina. Só que qual é a diferença? No mesmo carbono do NH2, nós temos a carbonila. C dupla O. Ok? Então, Amida é a junção da carbonila com o NH2 no mesmo carbono. Percebeu? Essa é a diferença. Ok? E esse hidrogênio aqui, você também pode tirar ele e botar a radical. Então, tirei os dois hidrogênios aqui e botei dois radicais. Ok? Certo? Nesse caso aqui, além de tirar os hidrogênios, eu ainda botei outra carbonila do outro lado. Você pode tirar só um hidrogênio aqui. Tirei só um hidrogênio. Botei outro radical. Então, todos eles são Amidas. E isso resulta em diversas classificações. Primeira classificação aí é se você tirou ou não hidrogênios aqui do NH2. Então, não tirei hidrogênios. Beleza. Só tem a Amida comum. Ele chama de Amida não substituída. Tirou um hidrogênio. Tirou um hidrogênio e botou um radical. Mono substituída. Tirou os dois hidrogênios. Tirou os dois hidrogênios aqui de substituída. Tá? Ok? Muito bem. Outra classificação. Se tem ou não mais de uma carbonila ligada a esse nitrogênio. Então, olha só. Aqui é a minha Amida comum. Só que do outro lado ele tirou um hidrogênio, claro. E colocou outra carbonila com outro radical aqui. Então, ele chamou isso de Amida secundária. Pode tirar os três hidrogênios. Pode tirar os três hidrogênios. Aqui. E botar três carbonilas aqui com três radicais diferentes. Amida terciária. A primária é a nossa comum. Show de bola? Falcássia, eu vou ter que dar um nome para um negócio desse tipo aqui? Não, cara. Não. Esse aqui já é ultra complexo. Esse aqui já é complexo. Isso aqui nem pensar. Calma, rapaz. São compostos que geralmente a nomenclatura é bem facilzinha. Propriedades físicas. Elas acompanham as propriedades da amina. Então, não tem NH2 aqui? Não tem NH? Geralmente vai ter ponte de hidrogênio aqui. Então, geralmente tem ponte de ebulição alto, ponte de fusão alto. Muitas vezes fazem ligação hidrogênio, ponte de hidrogênio. Então, geralmente são bastante solúveis. Claro que quanto maior esse radical aqui de carbono e hidrogênio, mais insolúvel vai ficando a molécula, porque é apolar essa parte. E fato de agregação. As amidas tendem a ter massa molar alta. Então, geralmente eles são sólidos. Geralmente eles são sólidos. Muito bem. Nomenclatura de amida. Você vai pegar o nome do hidrocarboneto e vai juntar com a palavrinha amida. Ele escreveu aqui N, mais nome dos radicais, mais prefixo. Eu prefiro escrever assim. Nome do hidrocarboneto que derivou, mais a palavrinha amida. Prefiro fazer isso assim. Então, como assim, Falcaço? Olha aqui. Três carbonos. Três carbonos dariam origem ao propano. Tira o O no final, junta com a amida, propana amida. Simples assim. Vamos numerar essa cadeia aqui. Vamos ver se eu acerto aqui. Carbono 1. Aqui é o carbono 2. Aqui é o carbono 3. Aqui é o carbono 4. Aqui é o carbono 5. Então, tá legal. Então, carbono 1 é aqui, carbono 2 é aqui. Então, no terceiro carbono eu tenho um metil. Deixa eu pegar o metil. No terceiro carbono eu tenho um metil. No quarto carbono eu tenho um metil. Então, 3, 4 de metil. Cinco carbonos dariam origem ao pentano. Pentano, corto O junto com a amida, pentanamida. Então, o nome do hidrocarboneto, corto O no final, mais amida. Ah, e aqui, Falca, isso aqui é o seguinte. Você tem metil ligado ao nitrogênio e o nome do anel benzênico quando ele não é cadeia principal. A cadeia principal é essa aqui, né? Aqui tem a dupla O. Essa é a cadeia principal. Então, isso aqui não é cadeia principal. Você vai encarar como se fosse uma ramificação. Nome do anel benzênico quando ele não é cadeia principal. É fenil, não é benzeno. Então, é fenil e esse cara é metil. Por que ele botou esse N aqui? Porque ele está justamente ligado ao nitrogênio. Então, quando tiver número na ramificação, você sabe que ele está ligado nessa cadeia principal aqui. Quando ele tiver nitrogênio, o radical tiver acompanhado de N, que é o nitrogênio, ele está ligado ao nitrogênio. Aqui, tem um etil e tem um metil. Então, tem que ter ali no nome N-etil e N-metil. N-metil. Por que esse 5 aqui está fazendo? Esse 5 é justamente porque tem um metil aqui no quinto carbono. Carbono 1, 2, 3, 4, 5. A cadeia principal tem 6. E esse cara aqui está no quinto carbono. Então, ficou N-etil, N-5 de metil. 6 carbonos é X. Caiu o H aqui, X. Eu já vi com H e já vi sem H. É porque com H vai ficar metilex. Vai ficar um negócio meio estranho. Metilex. Aí, entre o terceiro e o quarto, tem uma dupla ligação. Como é que é? Alceno, em. Então, 3 em. 3 em. Caiu o O junta com a amida. 3 amida. Tá bom, galera? Show de bola? Amidas cotidianas. A mais importante, com certeza, é a ureia. A ureia foi o primeiro composto orgânico sintetizado pelo homem. Quando o cara conseguiu fabricar a ureia, caiu a teoria da força vital. A teoria da força vital falava que os compostos orgânicos só conseguiriam ser produzidos por seres vivos. Daí que veio o nome orgânica. A orgânica, originalmente, só estudava compostos que os seres vivos fabricavam, que tinha dentro dos seres vivos. Depois se viu que não era nada disso, que você podia sintetizar em laboratório, mas o nome ficou. Hoje em dia, química orgânica é a química do carbono. Muito bem, galera. Então, por hoje é só. Obrigado aí por terem assistido o vídeo. Se você gostando, deixe seu joinha. Manda seus comentários, reclamações, dúvidas, sugestões. carlos.falcaça, arroba, força máxima, zen1.com.br Fiquem em paz, fiquem bem, fiquem seguros. Fui! Fui!